A número regimental declara aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da segunda sessão legislativa ordinária da vigência da legislatura. A presidenta solicita aos deputados que façam seu registro biométrico. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a prestar matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência. O Físio da Federação Brasileira de Branco, prestando informações relativas ao requerimento 5.422, de 2023. A presidência acusa, recebendo o parágrafo de lei 21.196, de 2015, da qual designo como relator o deputado Oscar Correia. Oscar Teixeira. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de apareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 434, de 23, de 1º de autoria do deputado Charles Santos, que altera a lei 12.971, de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências dispostas, serviços e instituições bancárias e financeiras. Na condição de relator, passa a emitir o parecido. O projeto de lei visa atualizar a lei 12.971, de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências, no pós-civil, instituições bancárias e financeiras. A Comissão de Justiça sustentou em sua análise que a Constituição Federal atua competência ao Estado Federal e dispôs legitimamente sobre os sistemas que não foram expressamente atuagados pela competência federal ou municipal, e considerou o seu caso em análise. Além disso, considerou que a inovação trazida por improvisação relativa à instalação de piso tátil nas agências e possíveis bancárias para orientação do consumidor deficiente visual está igualmente obrigada pela Carta Federal, que dispõe sobre competência concorrente para usar sobre produção e consumo e proteção social das pessoas com deficiência. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública considerou pertinentes as alterações propostas pela comissão que o antecedor opiniou pela aprovação da matéria na forma daquela peça substitutiva. Por fim, a Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência propôs emendar o dispositivo 1 para adequar o texto das proposições de normas técnicas de adaptação de espaços físicos às necessidades de pessoas com deficiência visual. No que é merda dessa comissão, entendemos que as alterações propostas pelas comissões que o antecederam, com as quais concordamos, apontamos um cenário de redução de custos operacionais das instituições bancárias e financeiras. Tais afirmativas é fundamental pela desobrigação de instalação de portas giratórias nas dependências físicas das instituições, onde não há guarda e valores ou movimentação de dinheiro em espécie, pela flexibilização de tipo de colete balístico a ser utilizado pelo profissional incumbido à segurança nessas dependências, pelo fato de adaptação de piso tático proposta pela medida afirmativa da acessibilidade de pessoas com deficiência, já usualmente adotada pelas instituições bancárias e financeiras, conforme pode inferir o manual de acessibilidade das agências bancárias da Federação Brasileira do Banco Fé-Babão. Com o objetivo de fornecer incentivo econômico e expansão da rede de atendimento bancário e financeiro, mediante incremento do número de unidades de negócios e promover serviço financeiro, que não haja movimentação ou guarda de papel ou moeda, propomos o substitutivo número um, por qual visamos a perfeição ao alcance da lei do recepcionado no conjunto de conceito oriundo da legislação editada pelo Conselho Monetário Nacional, além de introduzirmos a norma e hipótese de sessão pela administração público de espaço físico destinada à deputação de pós-atendimento bancário e financeiro em maior permanência do patrimônio do Estado, conforme disposto no artigo 18, parágrafo 2º, da Constituição Estadual. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.3.4, primeiro turno, na forma substitutiva número 2, a seguir apresentada. Alguns instantes. Incerra a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento de discussão e a votação de proporções da comissão. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que requer, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública em conjunto comissão do trabalho, previdência e assistência social para proceder à integra de diploma referente à voto e conculturação com cidadãs e cidadãs de João Malervade, que destaca pelo trabalho que desenvolve no município. Nós vamos colocar em votação esse requerimento, já recebeu e já coloquei em votação a pedido da deputada. Em votação, o requerimento. O deputado que aprova, permaneça como estão, aprovado. Requerimento do deputado Rodrigo Lopes. Deputado que requer, nos termos do artigo 103, que seja formulado, voto de concordação com a Associação Comissão Industrial de Serviço de Várzea, pelo aniversário de 100 anos, em votação, requerimento. O deputado que aprova, permaneça como estão, aprovado. Requerimento do deputado, do professor Wendel. O deputado subscreve, nos termos do artigo 100, do regimento de testes, seja realizada audiência pública para debater a exploração de lítio no Vale de Aquitinhonha e a criação de estilo social e demandas específicas de crédito e outro incentivo para desenvolvimento econômico e social do Vale de Aquitinhonha. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Nós já recebemos e já colocamos em votação os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.